Olha só, uma informação que acaba de chegar aqui, o presidente Jair Bolsonaro estuda criar um novo ministério para colocar Eduardo Pazuello, que deixa a pasta da saúde. Essa apuração é do Igor Gadelha. Igor, volta pra cá, conta pra gente os detalhes dessa apuração que você fez com Pedro Teixeira, não foi? Isso mesmo, viu, Kenzo? A apuração em conjunta com o nosso repórter Pedro Teixeira. O presidente Jair Bolsonaro estuda ali nos bastidores criar o Ministério Extraordinário da Amazônia e nomear o general Eduardo Pazuello como novo titular da pasta. Essa é uma das opções que vem sendo estudadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Se for mesmo nomeado o ministro extraordinário da Amazônia, o general Eduardo Pazuello manteria, não só ficaria, permaneceria no governo, como manteria ali a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, onde o general responde ao inquérito por sua atuação na pandemia da Covid-19. Se esse ministério for mesmo criado, o Ministério Extraordinário da Amazônia, acabaria também, Kenzo, ali, esvaziando as funções do Conselho da Amazônia, que é comandado pelo general Hamilton Mourão, o vice-presidente que andou se afastando do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. Um dos argumentos para a provável, a possível indicação de Eduardo Pazuello para esse ministério seria a sua ligação com a Amazônia. A gente lembra que em janeiro do ano passado, antes de vir para Brasília para assumir o cargo no Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello chegou a ser indicado para comandar a décima região militar da Amazônia, que é lá em Manaus. Esse seria aí um dos argumentos para a indicação dele para esse ministério. Em fevereiro deste ano, vale lembrar, o presidente Jair Bolsonaro admitiu ali que estudava a possível criação do Ministério Extraordinário da Amazônia. Essa possível criação da nova pasta enfrenta, porém, alguma resistência. Ali no Palácio do Planalto, há alguns auxiliares do presidente que avaliam que criar um novo ministério agora poderia passar uma sinalização ruim para a base eleitoral do presidente. Presidente.